Mais um programa de distribuição de renda do governo crescendo com seu povo. E dessa vez, os beneficiados serão os atiradores do tiro de guerra. Os vereadores aprovaram esse projeto, que eu acabei de sancionar, e dá o direito de dar um cartão com 100 reais por mês para cada um que estão servindo aqui no tiro de guerra de Peneto. A todos os companheiros de Câmara Municipal que aprovou esse projeto, um projeto que vem sendo discutido desde 2009. Foi a primeira vez que a gente colocou em pauta essa indicação. E só agora, com o governo Ronaldo, é que nós conseguimos esse êxito. É um projeto que saiu da Câmara dos Vereadores através do vereador Marival. E nós agradecemos muito por esse apoio, pela ajuda que está sendo entregue da Prefeitura para os jovens atiradores do tiro de guerra 0708. E eu quero agradecer e muito obrigado à Prefeitura de Peneto. Além desse programa super importante para os atiradores, o prédio também recebeu uma reforma. Nós já reformamos todo o prédio e agora instituímos o Bolsa Atirador, que vai beneficiar a todos os atiradores. Queria agradecer a presença também aqui do nosso vice-prefeito, João Lucas, e de vários secretários que estão aqui presentes a essa solenidade. Na gestão crescendo com o seu povo é assim. Tem ação em todo lugar. Legenda Adriana Zanotto